A felicidade é um jeito de viver. Não curta somente a calmaria, aproveite a tempestade. Tudo enriquece a vida. Ela não pode ser vivida somente dentro de uma casa. A vida tem que ser experienciada dentro do universo. A felicidade é um jeito de viver e uma postura de vida. É uma maneira de estar agradecido a tudo, não somente ao sol, mas também à lua, não somente a quem ele estendeu a mão, mas também a quem te abandona, pois certamente nesse abandono existe a possibilidade de descobrir a força que há dentro de você. O texto é de Robert Neachick e eu sou Cristiane de Castro, advogada e diretora social da Federação das Apais do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um do Bem Show. Hoje nós vamos receber um amigo das Apais e que atua no movimento há 17 anos. Estou falando do Luiz Carlos Leite da Costa, ele que é presidente da Apai de Brodowski. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Luiz. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Obrigado, Cristiane. Obrigado à Federação, que sempre nos ajuda aqui em Brodowski. E eu fico muito honrado em participar, a Apai de Brodowski, participar dessa Federação, que é tão coesa, coerente com as coisas e faz um trabalho muito gratificante a todos. Muito obrigado pela presença aqui. Que bom, Luiz. Esse trabalho de união nos fortalece muito. E eu quero começar com você, te fazendo um desafio e te pedindo para dizer aqui para nós quem é o Luiz. Luiz é uma pessoa simples aqui de Brodowski, pai caminhoneiro, já falecido. Minha mãe professora, foi professora aqui em Restinga. E estudei, fiz segundo ano de direito e depois eu parei. E a necessidade de trabalhar era bastante. Eu entrei no Bradesco, lá trabalhei 10 anos no Bradesco. Depois saí, montei uma garagem de automóvel, montei um posto de gasolina, comprou umas terras. E estamos aí lutando. E há 17 anos atrás, através de um amigo, era Tomazella Júnior, nós montamos uma comissão aqui, o Hélio me chamou, o Juquinha, né? E estamos fazendo parte há 17 anos desse movimento, apaiando aqui, que muito gratifica a gente. Um trabalho muito sério, de pessoas muito sérias aqui em Brodowski. Nosso trabalho é excepcional, sempre muito bem feito. A gente se doa. Daqui não sai nada, a gente só coloca, né? Então é por isso que está funcionando muito bem e com o apoio sempre da federação aí. E eu agradeço muito. Que bom. E é uma história bonita de trabalho, de realizações, né? E de mostrar que você não precisa ficar a vida inteira no status em que você nasceu. Você foi conquistando, foi realizando. E com certeza tem emprestado aí sua experiência de profissional para a Pai também. Como a gente falou, são 17 anos. E você diz como é que tudo começou, né? A convite. E quais os maiores aprendizados, Luiz, assim, nessa trajetória? O que mais te marca ao longo dessas quase duas décadas? Cristiano, que marca muito nesse trabalho solidário, esse trabalho apaiano. Tudo é responsabilidade e fazer tudo com muito carinho, amor e competência, inclusive, também, né? É a coerência com o nosso grupo. Nós temos um grupo aqui muito coeso, um grupo muito forte. Faz parte do grupo União de Forças, que é dirigido pelo Adir do Carbo Leonel, né? A Franca faz parte também do grupo, o Patrocínio, o Cajuru. Então é um grupo de pessoas que querem realmente o bem e faz o bem. Tem muitos grupos que a gente conhece que as coisas, às vezes, não vai bem por quê. São pessoas que ainda não, assim, querem ajudar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a você. Vamos fazer uma feijoada para ajudar as crianças da Pai. Vamos arrecadar 10 mil. Ok, vamos fazer? Vamos. Aí todo mundo é chamado para ser colaborador, certo? O que acontece? Aí eu vou lá na feijoada, levo a minha esposa, levo meu filho, levo meu primo. E nós, em 20 pessoas, levamos todo mundo. Então somos em 60, aí comemos e bebemos de graça. Os 10 mil, o resultado não vem. Então eu aprendi muito aqui que você tem que... Eu não vou tomar minha cerveja, eu vou pagar minha cerveja. Nosso grupo é desse jeito. Tudo que a gente faz, faz uma reunião, compra uma caixa de cerveja, compra esse aqui. Nós pagamos, a Pai não paga nada. Então só entra dinheiro para a Pai. E o trabalho de graça, você sabe que o trabalho do presidente é gratuito. E no fim do ano eu ajudei. Com mais um valor aí. Ajudei lá em Ribeirão, ajudei em patrocínio. Onde a gente pode ajudar, a gente está sempre ajudando. Então foi isso um legado que a gente aprendeu. Tem que ser sério, com postura correta. E tem que administrar perfeitamente. Não pode tirar nada. Tem que só colocar. E é um princípio, na verdade, de organizações sociais sérias, fazer uma boa gestão e prezar pelo bem coletivo. Nas APAIs, como você falou, todos os presidentes são voluntários, membros de diretoria e precisa trazer muito profissionalismo. Da tua vida empresarial, o que você acha que mais se adequa para o universo da APAI? O que você mais utiliza na tua atividade empresarial e na gestão da APAI? Cristiano, eu acho que é o relacionamento com o pessoal. Porque se você não tiver um bom relacionamento com o seu colaborador, você não consegue executar serviço nenhum. Então eu tenho que ter um bom relacionamento com o meu financeiro aqui na APAI, como eu tenho na minha empresa. Eu tenho que ter um bom relacionamento com o meu faxineiro. Eu entro num banco, por exemplo, é comum o meu, é um hábito meu, eu entro no banco primeiro, eu cumprimento o guarda. E a pessoa do café, depois eu vou no gerente. É um hábito que eu tenho de respeitar todos, que todos é muito importante. Então eu acho que o respeito a todos os funcionários, lógico que tem hora que você tem que ter pulso firme, eu grito muito, às vezes eles ficam doidos comigo aqui. Mas eu tenho uma postura de amizade, o funcionário precisa de mim, ele vem me procurar, eu estou sempre pronto para atendê-los. Eu acho que é isso. E eu estava lendo essa semana o Código Secreto, ele fala que gente aprende com gente. Então a gente está aprendendo o tempo inteiro, independente da posição e da função que ocupe, a gente tem algo a acrescentar e as pessoas que a gente convive também acrescentam para nós. É muito valioso essa questão de lidar com as pessoas. Luiz, e outra coisa, as APAIs existem porque existem as pessoas com deficiência e porque existe uma falha muito grande do governo, porque as APAIs são organizações sociais que fazem o que o governo deveria fazer. Na sua opinião, que está aí há quase duas décadas, o que mais falta na sociedade para que a gente tenha mais inclusão das pessoas com deficiência? Eu acredito que o Estado, o Estado vem tirando a força da APAI, você já percebeu isso, é uma briga sua, você foi presidente da federação, e veio brigando para conquistar e conseguiu várias coisas, a gente não tem dinheiro. Parece que a gente não é visto, né? As APAIs são assim, discriminadas pelo governo. E tinha que ser o contrário, os governantes tinham que, para eles, eles tinham que custear totalmente isso aí. Não precisava fazer leilão, não precisava fazer feijoada, não precisava vender ripa. Eles têm a necessidade e o dever de cuidar bem das crianças. Não é nós, não cabe a nós. Então o Estado vem falhando demais e você percebe que você não consegue incluir. Eu tive uma reunião essa semana com a Secretaria da Educação aqui em Brodowski e você não consegue ter uma, duas crianças numa sala de aula, tem que ter um tratamento diferenciado. Eles não vão aprender e vão atrapalhar os outros 20 alunos. Não tem jeito de deixar um aluno com síndrome de Down ou uma outra deficiência qualquer dentro de uma sala de aula com uma pessoa normal. Você vai atrapalhar o desenvolvimento daquela pessoa, na minha opinião. Essa é a minha opinião. E a professora, a diretora, falou, Luiz, é exatamente isso, eu não estou conseguindo. Para você ter uma ideia, eu tenho 50 pessoas avaliadas aqui para entrar no começo do ano. Só vou deixar entrar se o prefeito pagar. Você tem que me ajudar. Então o prefeito sinalizou que sim, então eu estou contratando mais profissional, abrindo mais de duas, três salas aqui, para a gente estar fazendo isso. Mas a dificuldade é essa. É que quando você coloca essa questão que a escola e os espaços devem existir para que a pessoa com deficiência se favoreça. E a escola principalmente, para que ela aprenda. Se ela não está aprendendo, é algo muito sério. E por isso esse trabalho especializado das APAES. E aí você cita algo muito importante. Eu estou com muita gente na fila de espera. E isso quer dizer o quê? Que o Estado não está atendendo, a gente muitas vezes não atende porque não tem recurso suficiente. E essas pessoas que estão aí com o seu processo de aprendizado prejudicado, elas não conseguem ser incluídas nos outros espaços, no trabalho, em outros espaços da sociedade. Então é uma questão muito séria que a gente precisa olhar para isso. As APAES, há séculos, contribuem muito com esse trabalho de habilitação, de preparação, de aprendizado, de tudo. Mas existem vários obstáculos ainda que a gente precisa superar, né? Sem dúvida nenhuma. O Estado precisa saber que ele tem que gerir esse pessoal com deficiência. E, infelizmente, eles querem cortar. Acima de 30 anos, você sabe, nós não teremos benefício nenhum. Eu tenho aqui em Brodowski 40 pessoas acima de 30 anos que nasceram aqui na PAE. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar embora? Esse dia eu falei para os funcionários aqui, gente, acima de 30 anos a gente não recebe nada do Estado e eu não tenho nada com isso, eu ando para casa. Aí veio aqui, começou a chorar, veio mãe, e eu falei, sério, só para ver o que ia virar. Eu falei, bom, já que a gente tem que fazer isso, então vamos fazer uma rifa. E fiz uma rifa, deu 25 mil de uma televisão. Então vamos manter-nos aqui. Mas o Estado, o município, a federação, não ajuda. Ajuda muito um pouquinho. É verdade. É um processo histórico de exclusão, de desrespeito, que a gente precisa vencer através dessa luta diária. E tem muito trabalho pela frente, não é, Luiz? Sem dúvida. E o bate-papo está ótimo. Vocês que estão nos acompanhando, fiquem aí, porque nós vamos voltar no próximo bloco. Imagine poder tocar a vida de alguém com apenas um clique. O Causei o Bem faz isso por você. Somos uma ponte entre quem pode ajudar e quem realmente precisa de ajuda. Entre no site, escolha uma causa, selecione uma instituição parceira, clique e doe. Você pode causar uma transformação na vida de muita gente. E na sua também. Causei o Bem. Uma boa causa a apenas um clique. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde, neutros, atemporais. O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmico street, também tem o floral liberty, que tem uma pegada retrô. Olá, estamos de volta com o Luiz Carlos Leite da Costa e agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do Luiz fora da APAI. Ele já falou um pouco ali sobre a origem, o trabalho, trabalhou no banco, é empresário. Luiz, fala um pouco da questão dos sonhos, né? Todos nós temos muitos sonhos, uns realizados, outros não. Qual é o maior sonho que você já realizou até agora? Não, Cristiano, eu sempre sonhei muito em crescer, eu tive uma vida muito simples, eu nasci de uma família muito humilde, mas eu convivi e perdi minha mãe muito novo. Com 13 anos eu perdi minha mãe e eu fui morar com um primo muito rico, eu sou sobrinho do Saulo Ramos. E ele sempre assim, foi uma pessoa que sempre teve muita grana, muitas amizades, eu vivi na casa dele, morei com ele, Roberto Cardos, Miriam Rios, eu já joguei sinuca com eles. Então aquele tudo me deixava assim, ah, eu quero crescer, eu quero ter uma casa boa, eu quero crescer, eu quero ter um carro bom. E graças a Deus, com o trabalho, com esse pensamento, sempre sonhando, eu acho que o sonho faz parte da vida da gente, eu sempre sonhei muito alto. Nunca me frustrei, quando não dá pra ter, não dá pra ter, não tem problema nenhum, né? Mas eu sempre, graças a Deus, com o trabalho, eu sempre, eu tenho, por exemplo, o Camero X Zero desde 70 e 80, 85, acho que foi o D20, 85, sei lá. Então eu consegui isso, mas porque sonhei desde pequeno e eu vi aquilo, o Saulo Ramos sempre com uma Mercedes nova, com uma casa na praia. E eu sempre quis ter isso, já tive casa na praia também, achei que foi inviável, já vendi. Então os meus sonhos, graças a Deus, sempre foram localizados, não sou frustrado em nada. Eu sou bem, razoavelmente bem sucedido e não tenho nada que, o que eu não tenho não me faz falta. Que coisa boa! E falando que vida é movimento, qual é o sonho que você ainda pretende realizar? É um sonho bem simples, eu ainda não fui, eu conheço a Europa toda, conheço os Estados Unidos por duas, três vezes, conheço o Alasca, e eu não fui ainda em Fernando de Joronha. Então eu quero realizar esse sonho agora, pro ano que vem, vamos ver. É, agora tá mais fácil, né? Programar. E me diz uma coisa, você é pai do Rafael, o que que você tem aprendido, o que que a paternidade mais ensinou pra você? Aqui que eu vou te falar, ser mais humilde um pouco, ter mais carinho com as pessoas, o meu filho era muito sensível. E eu quando falo alto com ele, ele, pai, não fala alto comigo que eu não gosto. Então ele me ensinou muito nisso, eu sempre fui muito, assim, bruto com as pessoas, e de lá pra cá, o Rafael já tem 28 anos. Então desde pequenininho ele me ensinou, ele melhorou eu muito nesse aspecto, de respeitar mais as pessoas, de falar mais baixo, de pedir por favor, de não ser tão estúpido como eu fui no passado. Você é mais humano, né? Isso. Ô Luiz, e tem um ditado que fala que os filhos são criados pro mundo, você concorda? Concordo, evidentemente. O meu foi criado, assim, não é mimado, e ele tá no mundo aí, ele tá se virando, ele trabalha no posto, ganha o seu salário, se vira com o salário dele. Hoje mesmo o Rafael tá muito apertado, precisa vender o carro dele. O pai não vai dar conta de pagar aquela conta. Se vira, vende o seu carro, paga a sua conta, depois você compra de novo. Nesse momento eu não posso te ajudar e você tem que se virar. Então o nosso tratamento é assim. É, vai aprendendo a ter responsabilidade, né? Porque a vida exige. Sem dúvida. Sem dúvida. E vocês que estão nos assistindo, estão gostando do bate-papo com o Luiz, o presidente da Pai de Brodowski? Então fica aí que nós voltamos já já. Imagine poder tocar a vida de alguém com apenas um clique. O Causei o Bem faz isso por você. Somos uma ponte entre quem pode ajudar e quem realmente precisa de ajuda. Entre no site, escolha uma causa, selecione uma instituição parceira, clique e doe. Você pode causar uma transformação na vida de muita gente. E na sua também. Causei o Bem. Uma boa causa a apenas um clique. Música Música Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse vídeo. Esse escapismo, né? Seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, né? Com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde, neutros, atemporais. O que vai às ruas é essas peças amplas. E também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmico com street. Também tem o floral liberty, que tem uma pegada retrô. Estamos de volta com o do Bem Show. Essa semana com o convidado Luiz Carlos Leite da Costa. Ele que é presidente da Pai de Brodowski. Luiz, antes de encerrar o programa de hoje, eu vou fazer uma brincadeira com você, que a gente sempre faz com os convidados. Eu vou falar uma palavra e você me responde apenas com uma palavra, tá bom? Vamos tentar, hein, Cristiane? Você me pega de surpresa, como é que eu faço? É, mas tem que ser. Naturalidade. Vamos lá, pensa rápido. A Pai. Amor. Futebol. Eu. Adoro. Ai, que legal. Brasil. Lindo. Pandemia. Triste. Deficiência. É o que seria de melhor. Bom. Perfeito. Luiz, nosso, muito obrigada. Foi muito bom te receber aqui, conhecer um pouco da sua história, né, de um cidadão, um ser humano que luta para construir coisas boas e que faz a diferença há 17 anos no trabalho da Pai. Sim, a gente acredita, vendo histórias do bem para o bem, que a sociedade tem futuro, que a gente pode sim construir juntos um mundo melhor, não é? Então, muito obrigada de coração. E eu que agradeço a participação. Um grande abraço a todos aí, todos os apaianos. Um Feliz Natal a todos, um próspero novo. Feliz Natal, Cristiane, a toda a sua diretoria. Muito obrigado por estar sempre presente nas APAES, viu? Grande abraço a todos. Amém. E o do Bem Show termina aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. E não deixem de conhecer a parceria com a loja CIMER da Cidade Franca. Visitem também o site da Federação das APAES, as mídias sociais, e fique por dentro de todas as defesas feitas em prol das pessoas com deficiência. Até semana que vem. Luiz, nosso grande abraço. Fica com Deus e muito obrigada. Fica com Deus e muito obrigada.